Chegou o feirão do aconchego, o São João de Ofertas MRV Ô mãe, eu quero um novo aconchego, mudar de vida no meu novo AP Chegou a hora de viver essa festa, São João de Ofertas E na MRV Aproveite as condições que estão de tirar o chapéu Apes nas melhores localizações com descontos imperdíveis E mais, entrada parcelada, as menores taxas de juros E use seu FGTS para financiar seu novo lar Garanta oportunidade, se achegue no seu MRV Vem cá pescar as melhores ofertas, tem condições de tirar o chapéu Negocie direto com a gente, chega mais, chega de aluguel Feirão do aconchego MRV, aproveite as condições até 20 de junho E aí E aí E aí E aí E aí E aí